Hora de falar do campeonato catarinense. A bola rolou em uma partida, válida pelas semifinais, jogos de ida. Havaí e Brusque se enfrentaram na ressacada na tarde de ontem e as redes não balançaram em Florianópolis. 0x0 foi o placar. Os times até tentaram, o jogo foi bastante movimentado, o Havaí melhor no primeiro tempo, o Brusque melhor na segunda etapa, mas a pontaria de quem chutava a bola não andava nada boa na tarde de domingo. O jogo da volta está marcado para o outro domingo, agora no Augusto Balber. Um novo empate é o Brusque, que avança de fase. O Leão da Ilha precisa da vitória para ficar com uma vaga na decisão do catarinense em 2021. Lembrando que a outra semifinal segue suspensa entre Marcílio Dias e Chapecoense, a gente falou isso no final de semana, falou isso na sexta-feira, em razão de um jogador do Ercílio Luiz que teria sido escalado de forma irregular ainda na terceira rodada da competição. Olha só, ainda falando de esportes, mas agora dos esportes eletrônicos. A equipe UFSC Titans da Universidade Federal de Santa Catarina foi a segunda colocada na edição do JUBS, Jogos Universitários Brasileiros e Esportes, dedicada aos esportes eletrônicos. A competição aconteceu na última semana em Brasília e reuniu universitários de todo o Brasil. A equipe da UFSC Titans ficou com a prata na modalidade CS GO. Parabéns aos envolvidos e à Federação Catarinense do Desporto Universitário. Legal demais. Olha só, Zanotto, eu estava durante o fim de semana, percebi, né, estava navegando, percebi que muita gente postava na internet uma foto na frente de um ônibus. Fui em busca de informações, daí descobri que é um aplicativo aí que remete ao novo clipe da cantora Anitta, Girl From Rio, Garota do Rio. Nosso querido chargista, ilustrador do Grupo ND, Ricardo Manhã, sempre muito antenado, já fez a Girl From Tapera, da linha Tainha. Olha só, colocou ali o desenho dele bem característico, a vovozinha que está sempre nas charges dele, colocou segurando duas tainhas aí. Eita, homenagem ao dia do neto, sabia que hoje é o dia do neto? Aí, ó, vovó manézinha na tela do Balanço Geral. Hora de música no Jaé Mané para começar a semana com tudo. Vamos com o clipe chamado Floripa, colaboração entre os músicos MC Kauan, Tobé e Paulinho Beat. Como o próprio nome diz, a música fala sobre os encantos da ilha da magia. Aumenta o som e balança com essas lindas imagens e muito rap. Tá aí, sonzeira aí, Floripa, com MC Kauan. Tobé e Paulinho Beat. Quero terminar mandando um abração com o skatista Afonso Mugiati. Aniversariante da semana, completou 45 anos. Ele nasceu em Curitiba, Zanotto, mas em 1997. Parece que é tão distante, resolveu morar, viver e andar de skate por aqui. Além de atleta profissional, Afonso também é árbitro de competições de skate e professor de skate. Morador do Campeche, ele me contou que três alunos que já passaram pela escolinha de skate, hoje integram a seleção brasileira dessa modalidade do skate. Estão com malas prontas para as Olimpíadas de Tóquio. Tá aí o Afonso em ação. Ele tá mais novo, acho que é uma apanhada de imagens dele, porque hoje ele já cortou o cabelo, já não tem mais essas longas madeixas. Boa, Mancha! Até amanhã, então. Amanhã estamos de volta. Forte abraço, estamos juntos. Até amanhã, Mancha! Até amanhã com o Jaé Mané, aqui a participação sempre no Balanço Geral.